Ministério da Saúde se riria o Hospital Geral e Município Hermera, Manufah e Nodili. Do meu mapaamento, se o Ministério da Saúde precisa rir o Hospital Geral e Município Tolo, riria o Hospital Geral e Município Hermera, Manufah e Nodili, também o Orçamento Geral e o Estado de Rio de Janeiro, Rua Runulú, Ressim Lima, o Ministério da Saúde se construiu o Hospital Geral e Município Tolo, riria o Hospital Geral e Município Tolo. Diretor Geral Corporativo do Ministério da Saúde, da União Ingenieros, se riria o levantamento para construir o Hospital Geral. Manufah e Nodili, nós vamos aoGebra, Riria o Hospital Geral e nos para a psiquiatria. Nós temos o fórum de lheio, então nós aprovamos para a turma de Miami, então nós vamos. O Hospital, nós vamos aoGebra, nós vamos aoGebra. O município é o Hospital Geral, a Tumba Lua, a Boa Ventura, a Hermera e a Letefor, e a Cônia Psiquiatria e a Gleno. E a Fale Municipal de Ili, o Mercado Comoroniano. Além de construir o Hospital Geral, o Ministério Saúde, o Mós, o Cerralo Reabilitação para o Posto Saúde, o Dada Uné, em aprovação do Conselho de Administração, Fundo de Infraestrutura. O Dada Uné, em janeiro, o Cira continua o levantamento, onde identifica o posto no Centro Saúde Cira e o Território Nacional, e o Bema que precisa atuar a reabilitação em Atena, Rio Rua, Rua Nulo, Ressim Lima. Total o orçamento do Ministério Saúde aloca o de Jari Hospital Geral na reabilitação do Posto Saúde Cira, Ramutuk, Rio Natucito. Santina de Jesus, Tito Silva, Gêmen.